Estás aqui, Pagaciana, posso sentir meu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim, cheio de rosas neste lugar. Maria, aqui está, o Espírito de Deus descerá, cheio de rosas neste lugar. A rainha presente está, entre costes, acontece e virá. Estás aqui, Pagaciana, posso sentir meu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim, cheio de rosas neste lugar. Maria, aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheio de rosas neste lugar. A rainha presente está, entre costes, acontecerá. O Espírito de Deus descerá. O Espírito de Deus descerá. O Espírito de Deus descerá.